Fala galera, de volta aqui com o segundo episódio de GTA San Andreas Eu vou continuar as missões na história Eu instalei mais alguns mods para a correção de alguns bugs do game Mas vamos continuar, tem a missão no Switch aqui Vou estar indo na missão no Switch, continuando a história Você sabe que eu não gosto de quem não sei poderoso Não tem um problema do mesmo Não tem um problema que não faz um problema Eu não sei a que não, como tudo o mundo O...CJ? O que é o que? Não care da sua idade, os Thunder Não tem um problema do seu trabalho Você não sabe que os homens costos Eu também sei que os homens estão devidos Yeah, mas eles estão com nós Não tem um problema O que eles estão com a cabeça do meu dinheiro Os outros outros dois Eles são os homens são os homens Compre o pressão Vamos fazer isso Estou pra ter tempo Mas temos que Bundeskゆ Nós temos que vir a homens Como o dia Como o days Sim, sim. Sim, sim. Sim, você é o Roda, você e o Roda não tem o seu bifo. Eles são lancos de sua alma. Eles não se preocupam com nada. Você é naí, meu amigo. Nós temos que nos preocuparmos. Nós precisamos de um backup. Você tem Beat Up? Não. Mas ele e o Homeboy Bear, eles são muito bom para o nosso lado. Oh, Big Bear? Sim, eles vão ser lancos agora. Ei, Beat Up é apenas um pouco de distância. O que você está fazendo? O seu cabelo está todo enganado, hein? E, é, você tenta pegar qualquer desses cabelos para te ajudar. Transcrição e Legendas por Query 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 Não deixaram ele reagir não, ó, já era. Vamos lá no ninho dos caras, então. Eu peguei o taco. Vamos lá, entra no carro, aí. Nossa, atropelou. Nossa, achei que tinha atropelado ele, ó. Doidão ali, levantou até o capô. Mano, você não viu essa missão, cara? E não se espere, homi. Todo mundo na caixa não sabe bolas ou pôs. Uh, ui! Mano, você pode sentir um crack de um milhão de longe. Sim, vamos lá e introduzirmos. Depois de ter visto aquela cena, ó, já vou logo no que tá armado com o taco aqui, ó. O mais perigoso, ó. Realmente é tacado, ó. Não deixar nem levantar, ó. Tem outro atrás ali, mas eu vou finalizando esse aqui primeiro, ó. Toma. Ixi, acertei o Ryder também. Já era. Já era o que precisava, já foi feito, mas... Ó, tem lá. Aqui lá tá... Tá vivo, ó. Tá dormindo, só. Tá drogado, esse maluco. Ó, tem uma mulherzinha lá no quarto, mas eu vou deixar ela quieta. Vambora. Entra aí, vambora. Isso aí só o começo. Tchau, 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 tchau. Isso aí, missão cumprida. Ganhamos mais respeito. Vamos fazer mais uma missão. Como tá noite, eu acho que vou salvar. Salvei o jogo, já tá amanhecendo o dia. Vou pegar mais uma missão aqui no Switch. O que você está fazendo com o que você está fazendo? Respeito tem que ser ganhado, sweet. Justo como o dinheiro. Então o que você está dizendo? Você não respeita-me? O que eu estou dizendo é... Respira-me, cara. Eu estou com medo. Mano, eu não posso viver com o dinheiro alone? Eu sei, eu tentei essa coisa. Carl, você parece um pouco fofo, cara. Você tem que estar com medo, cara. Sim, eu posso comer. O que os fãs estão tentando comer? O que é alguns tacos? Tacos? De novo? Pelo menos. Ciclo, cara. Não há discussão. Eu não quero nada de ciclo. Carl, você está com medo. O smoke parece que ele vai passar. Eu smoke porque ele me dá um pedaço. Vamos lá. O CJ como é o único que não bebe, é ele que dirige. Só essa rádio que eu deixei desativado lá, mas fica aparecendo, mano. Eu estou com medo. Eu tenho que falar sobre isso. Nós todos temos que falar sobre isso. Eles estavam indo para o amor. Como você deve saber isso? Você sabe o que as pessoas estão gostando. Dizem que eles têm amor por você, mas não dizem uma palavra. É um maluco. Algumas pessoas dizem que eles viam a Green Saver fazendo o trabalho. Estão rápidos. Sim, mas as pessoas gostam de conversar, não? De qualquer forma, é o que é o meio de Santos que você está falando. Sim, você está certo. Não é maluco. Ei, cara. Eles espalharam a casa. Eu estou com medo de ver essa coisa. Eu estou com medo de ver essa coisa. Eu estou com medo de ver essa coisa. Eu estou com medo de ver essa coisa, mano. Pode eu tomar o seu pedaço, por favor? Carl, o que você quer? Você tem que comer para manter sua força, mano. Ei, eu vou tomar o número 9. Fat boy. Dê-me um número 9, só como ele é. Eu vou pegar um número 6 com um extra de... Eu vou ter dois número 9s, um número 9 large, um número 6 com um extra de... um número 7, dois número 45s, um com um cheio, e um grande sopa. Ei, desculpa, cara. Você sabe que eu tenho que saber sobre mim. Não sei o que eu sei. Não sei o que eu sei. Eu estou tentando pensar sobre ela, então... eu bem, eu não sabia que ela estava sincronizando, até que ela estava tudo en vez. E, certo, certo, certo. Você tem que comer. E aí, não temos que vermelho aqui? Eles estão ficando com esses povos. Eu não me engano, coca-fú. Como você. Eu não me engano com a trash can. Ah, cê. Trash can, bicho. Passa em, meu fú. Ei, ei, olha. Kilo Trey escopo-se para o sol. Bando-se, você está indo para o seu dia. Cê, eles estão indo para o dia. Ae, finalmente. Começou o tiroteio. Já era, mano. Os caras nem foram muito longe. Isso foi uma coisa séria. Sim, os barulhos vão tentar isso novamente. Vamos voltar para a grub. Ae, eu vou. Oh, mano. Essa grubou foi uma coisa. Você chumpe, mula. A próxima vez você terá a blaster, ou eu vou você mesmo. Smoke, você é grande, mano. Quer dizer, grande. E é por isso que você me ama, baby. Isso foi para a grub. Diga o que, Smoke? Tudo que você conseguiu fazer foi comer minha foda. Sim, estava ficando frio. Vocês estão vindo para uma beira? Não, baby. Eu preciso voltar para a grub. CJ, dê-me uma camada. Ok, Smoke. Vamos lá. Vejo vocês depois. Gordão Fogado, mano. Tem que ser o Uber dele? O que estava com você lá atrás, Smoke? Mano, se você puder comer sua foda, enquanto todo mundo está perdendo isso, e te culpando? Você está direto, hein? O que? Nada, nada. É só um pouco de poesia. Ei, Smoke. Dê-me por que você mudou para a grub. Mano, eu tenho mais dinheiro para a minha irmã. Eu sei, isso é um lugar para a minha irmã. Mas a grub é em meu coração, baby. Isso é onde meus filhos estão. Sim, ok, homi. Obrigado, Carl. Ei, eu gosto de ter você aqui, baby. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Eu gostaria de ser feliz assim. Ele não quer dizer, CJ. Ele ainda está tão tão legal sobre sua mamãe, mano. Aqui, dê-me um pouco de smoke, smoke on smoke, e relaxe, homi. Depois, em outros episódios, eu vou estar fazendo missões secundárias. Com objetivo 100%. Vamos fazer mais uma missão aqui no Switch. Depois da ligação. Tchau, tchau. Aí, falou que o CJ está fraco, mano. Tem academia ali para a gente ficar maromba. Mas aí eu vou depois pegar mais uma missão aqui. Tchau, tchau. Ah lá. De novo, mano. Os caras enchem a cara e eu tenho que dirigir. O que aconteceu com a família? Eu que pergunto. Cadê o amor? Cadê o amor entre as famílias? Os caras são tudo rancoroso. Não. É, aqui. Quem me dispara? Quem você precisou? Ei, eu, pai? Ei, o que vocês querem? Ei, tu, Beverly Johnson? É, você está morto? É isso mesmo. Brant, sei... Você não está morto? Não, Emmett. O que você está morto, Carl. Entraço o que você é Bevinne. É por isso que estamos aqui, senhor. Nós queremos encontrar as pessoas que fizeram isso. Bem... Você veio ao certo lugar? Tente qualquer coisa que você goste, cara. Mano, olha essa velha coisa. Ah, isso aqui é fácil. Oh, Beverly, eu vou estar tão orgulhoso de você, cara. Essa missão aqui é bem chatinha mesmo. Uma das mais chatas da história. Como é que a gente vai fazer? É verdade. 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 Ah, eu vou tentar fazer igual então. É só agachar. Fazer essa palhaçada aqui, ó. De virar pro lado. Na verdade, bem melhor tirar agachado. E finalizar na tampa de combustível do carro. Nossa, não tô vendo a tampa. Acho que é por ali, ó. Ó, não tô vendo a tampa, mano. Tá muito escuro. Vou chegar mais perto aqui. Acho que é ali. Não tô vendo, mano. Ah, agora sim. Tchau. 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 E eu, de novo, o Uber, tenho que levar o Smoke lá na casa dele. Exatamente, esses caras nunca param de falar besteira. Depois dessa missão aqui, eu vou fazer mais uma missão. Uma ou duas missões, essa aqui foi bem curtinha e chata. Obrigado, CJ. Eu vejo o seu rap. Deixe-me, Smoke. Disse. Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu pensei que você estava rolando com Grove Street de novo. Eu já te disse que eu estou. Bem, eu ainda não vejo as cores. Você tem que ver a flaga, cara. Não tem ninguém que te respeite se você não representar o seu rosto. Tudo bem, cara. Meu maluco. Eu só não tenho um rosto de rosto ainda. Tem um pico ao redor do gym em Gatton. Vem me fazer um pouco de gris. O suíte está cobrando a gente para vestir as cores da Grove Street. Então eu vou ali na lojinha. Colocar uma camisa verde. Deve subir o nosso respeito, com certeza. Vou colocar só uma camisa ou uma blusa verde. Não mudar mais nada. Vou deixar isso para depois. Aqui, torce a parte de cima. Vou pegar aqui o moletom verde, que eu sei que já é verde mesmo. Eu não sei qual é a camiseta, parece que é todo o nome. Beleza, vai ser aqui mesmo, tá bom? Vamos ver como que aceita a compra. Espaço, aceitou? Ah não, peraí. Ah não, era T. Ah, tem que apertar T. Para ele voltar. Para ele ficar com a roupa. E droga, vou ter que pegar de novo. Beleza. Eu acho que nem é obrigado. A gente, tipo, vestir a roupa verde. Vamos pegar aqui de novo. Vamos pegar aqui para garantir. Moletom verde. Aí, agora sim. Moletom verde, agora eu aceito. Beleza, aceito. Aí, agora aperto o T para sair. Achei que era espaço, espaço e voltou lá no provador. T. Aí, agora está certo. Achei que apertar T, pronto. Ficou com a roupa. Já está bom. Depois, se quiser mudar outra coisa, comprar sapato, relógio, pulseira. Achei para depois. Vamos voltar lá para Grove, pegar mais uma missão. Uma missão cumprida, mais respeito. Chegando aqui na Grove Street para mais uma missão. Vou pegar mais uma missão aqui no suíte. Eu posso te ajudar na zona at&t. Eu te dou um cara... Ei, homi, oi. O que você está dizendo sobre mim, filho? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o E-Scoops make você um cara como um idiot, filho. Você sempre está simulando car tras você e uma coisa. E por algum motivo, você é cá. Tudo certo. É tudo isso que você está행ando aqui. E o C-J. O que você está conectando aqui. Fui. Não sou respeito, mano, mas você não pode desligar por c******. Obrigado, cara. Não, não. Diga o que realmente quer dizer. Você é tão bom garoto, homie. Você tem que rodar sua arma. Show a CJ o que está jogando. E você sabe alguma coisa? Você está certo. Tchau, CJ. Você pode desligar, homie. Ele está travando. Vamos lá, vamos para a guerra agora. Na direção, eu garanto, mano. Quero ver se eu não atirar que nem um cego, né? Com tudo respeito, eu cego. Só vou dirigir mesmo, porque não tem munição da arma que dá para atirar de dentro do carro. Bora lá, hora do show, hein? Vou passar bem pertinho desse garante aí. Tem a saúde do carro ali, ó. Até que eles não foram tão mal. Deixa eu pegar essa munição aqui, essa arma aqui, ó. Aí, só dá para ajudar eles a atirar também. Tem 30 munição. Pistola não precisa não, já tem bastante. Vamos lá, mais um pouco de balas ali, ó. Não vou nem atirar, vou chegar perto aqui, eu acho que eles garante. Já era. Já era, ó. Mas, então, vamos pegar mais munição aqui, ó. Pegar o dinheiro dos caras. Juntar a munição de use. Foge não, vocês malucos. Vai, pega essa munição aqui, ó. As pichações eu vou deixar para depois. Vamos lá, tem mais um pouquinho ali, ó. No parque. Vixe, ficou uma marca do sangue ali. Já era. Já era. Os caras ficam paradão também. Já era, não. Pistola não pegar, não. Aí, ó. Uma use aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Vixe, brotou duas estrelas de procurada ali. Mas vamos se livrar dela. Duas estrelas de procurada. A polícia parece não ser tão apelona quanto a do GTA Vice City. Mas é bom se livrar lá. Só que isso aqui tem as motos, né? No GTA Vice City não tinha as motos. Acho que no GTA Vice City... Ó, falei que não é apelona, ó. Mas faz aquele esquema lá de fazer a gente... Ó, já me fechou. Ah, não. Tá zoando que eles me fecharam. Que louco, mano. Polícia tá... Retiro que eu disse, mano. Os caras do GTA Vice City, eles chegam e batem com tudo, mano. Isso aqui é mais... Essa polícia aqui é mais estratégica, né, mano? Os caras são mais... Inteligentes. Mas já despistei também. Então, assim, vamos entrar no pain spray aqui. Dessa vez é de graça. Aí eu gosto, hein. A pintura é cortesia, ó. Olha, tem uma conquista ali, ó. Pague e pinte. Tá usando a primeira vez, ó. Se o nível de procurado foi suspenso. Ah, cara. Se eu cometer algum crime enquanto não se meia estrela, vai voltar, né? É, a prova é de volta, mano. A prova é de volta. É, por certo. Eles estavam deslizando, mano. Man, eu me lembro que você não conseguiu, CJ. Eu vou me ver com você. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto, você está morto. Você está morto. Você está morto. Eu vou pegar o carro e os bolos sabem, então assista-se até agora, CJ. Sim, sim, com certeza, você sabe disso. Eu vejo vocês depois. Aqui, pegue isso e vá comprar um pouco de beijo. Corte! Smol! Porra! Onde estão os amigos? O que diabos estão? Caramba! O que diabos estão? Caramba! 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 Caramba, não há tempo de chit-chat. Estou vendo uma família da Seville, trabalha na rua e os garotos não gostam. Estou ligado na Seville e precisamos sair daqui. Pronto! Oh, com certeza, cara. Fique aí! Coloque nosso Emmett e fique fechado! Ah, ainda bem que eu já garanti um pouco de munição de use. Ó, essa missão aqui tem um jeitinho que é melhor até para fazer. Você pega essa rua de trás aqui, ó. Não vai pela rua da frente, não. Porque se for na rua da frente, você vai tomar mais bala dos caras. Você vai... Vim por aqui, ó. Na rua de trás. Aqui nessa garagem, ó. Vai ter como... Fiz com ela. Os caras vão estar ali, ó. Só dar headshot, ó. Tomou. Headshot, ó. Estou economizando até munição, ó. Já era. Tem mais um ali, ó. Vai ser mais resistente, ó. Tomou uns três tiros na cabeça para morrer. Pegar um pouquinho de munição. Ó, munição da mesma arma que eu estou aqui, ó. Ó, tem mais um escondido ali, ó. Vamos rolar aqui, ó. Aprendi com o Big Smoke. Aí, agora já era. Esse é meu irmão. Pegue um carro. Vamos encontrar você na frente. Ah, já tenho aqui, ó. Preciso de um carro com quatro portas. Olha o carrinho de sorvete ali, ó. Vamos embora. Nossa, mano. Os caras fechou nós aqui, ó. Vai, Sweet. Olha o que você arrumou para a gente. Vai se envolver com a mina dos outros aí, ó. É só fugir. Deixa que você atira. Tá pertinho da Grove. Aí, vocês. Aí. Já espistamos ele. É só entrar no Big Smoke. O que que já era? Tamo na Grove. Ih, sai fora, mano. Eu te vejo dentro, bebê. Mano, esse set de tripas está matando as famílias. Você fez bem ali. Ei, eu sou o Johnson. Ei, eu tenho um negócio não terminado. Ae, missão cumprida, livramos a barra do irmãozinho. Esse foi o episódio de hoje, ficou um pouco longo, mas agradeço a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!